E aí galera, seja bem vindo ao nosso canal, beleza galera? O negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar um pouco da história nossa aí quando a gente tinha uma moto, tá? A CB300, a gente teve várias motos, a gente teve 150, 125 e antes de ter o Uno, né? Antes de ter o nosso Uno a sair, a gente tinha a CB300, beleza galera? Vou dar uma dica pra vocês sobre a CB300, as partes boas e as partes ruins, cara, tá? Mano, moto ótima pra ciclística dela, é ótima pra pilotar, eu queimava os pneus da minha moto do lado assim, chegava a gastar de tanto deitar nas curvas, boa de curva, boa de tudo, só botar um pneuzinho mais largo atrás, ótima moto, eu amava essa moto, essas fotos que estavam no vídeo, eu era apaixonado demais por essa moto, lavava ela, ela ficava douradona assim, mano, parecia Hort, quando eu comprei essa moto, ela tinha pneu da Sred 750, se eu não me engano, até o porta-corrida dela era cortado pra poder passar o pneu, assim, era linda. Cara, o que eu posso dizer, ótima moto, a gente teve por quantos anos, 5 anos ou 6? 6 anos, 6 anos nessa moto aí, tá? Mano, 6 anos com a CB300, então eu tenho como falar pra vocês o que a 300 traz de bom e o que traz de ruim. Começar com as qualidades boas, então, ó, o que que ela tem de bom? Estética dela é linda, cara, a CB300 é linda, pra mim até hoje vai continuar sendo linda. A moto é boa de curva, boa de estrada, boa pra viajar, boa pra subir morro, ela é forte, falta a sexta marcha, é fato, mas, cara, não me incomoda em nada, só em quinta, vai embora, bota um cano ProTorque aí, como eu tinha, tenho nas fotos aí, tem o Fortuna Triuval, botava, sempre botei cano nas minhas motos aí. Cara, mas eu tenho um problema, essa moto, ela tem um motor ótimo, a parte baixa desse motor dela é ótimo, é difícil uma moto, uma CB300 fumar, queimar óleo, é muito difícil tu ver, o motor dela é muito bom, só que o problema é o cabeçote, a parte de cima do cabeçote da moto, a Honda fez um grave erro no cabeçote da CB300, aonde dá trinco entre a vela, tá, isso é fato, não dá, tem o tiozão aí do canal do YouTube que fala de moto aí, que eu curtia muito, moto, sempre curti, vou comprar outra moto ainda, vou comprar, a gente vai comprar ainda, minha esposa gosta também, cara, essa moto realmente nos incomodou, eu gastei muito dinheiro com essa moto, ela trinca o cabeçote, vou fazer o que tu quiser, manda lá no mecânico o que você quiser mandar, ele vai arrumar, isso aí é questão de mês, vai trincar de novo, tá. Primeira vez que trincou, trincou com nós, e a gente gastou R$1.900,00, o cara me disse que ia mandar diamantar o cabeçote da CB300, e eu era leigo no assunto, levou o cabeçote pra Porto Alegre, o cabeçote veio todo com plástico revestido, olha aí João, foi todo refeito, o cabeçote, coisa mais linda, beleza, botamos o cabeçote na moto, primeira vez que trincou. Como aconteceu isso? Eu fui viajar e a moto tava indo na estrada, tudo beleza, mano, andando, desliguei a moto e a gente parou num canto, numa, né, no meio do matinho pra dar uma mijada, como se fala assim, veio no português, porque a moto é assim, mano, vai parar onde? No meio da BR, né, não tinha posto ali, então a gente parou e a moto não pegou mais, a moto não pegou mais e não pegou mais, eu fiquei umas duas horas empurrando no meio da 101 e meu Deus, vou ter que chamar o guicho, resumindo pra vocês não ficar o vídeo tão grande. E daí trincou a primeira vez, a gente gastou R$1.900. Cara, deu, não deu dois meses, não deu dois meses, o dia tava andando com a moto, depois de feita, faceiro, achando que nunca mais ia trincar, porque eles disseram que nunca mais ia trincar, me deram garantia de que nunca mais ia trincar. Ok. A gente pegou a moto, dois meses depois começou a dar um barulho. Eu achei que tava vazando no cabeçote da moto, entre a surdina e o cabeçote, que às vezes começa a afluxar um parafuso ali do cabeçote ali, do cano, e dá o barulho de vazão de ar de compreensão. Não tinha experiência isso ainda. Cheguei nesse mecânico que fiz, um mecânico que trabalhava pra ele, chegou e pegou um penetril. Penetril, a dica é pra vocês, se um dia você for comprar essa moto, compra o penetril, ó, larga em cima da vela. Ele largou o penetril na vela, começou a sair bolha do lado da vela. Trincou de novo. Aí, os caras me enrolaram, disse, não, mas vai andando assim, vai andando assim, eu tanso na hora, na época, não usei da garantia e perdi a garantia, tá. Mesmo assim, ela durou dois anos, cara, com o cabeçote trincado, ela durou dois anos. Depois, um dia, eu tava andando, saltou a vela pra cima, a vela flochonérica. Eu cheguei em casa do serviço e eu... Não, não foi a primeira? Depois que eu mandei arrumar, que daí ficou boa. Depois, começou a vazar de novo, a gente deu mais uma gambiarra. Não, foi a primeira. Foi a primeira vez que deu, a gente teve que fazer mesmo, parar e fazer. A primeira vez que aconteceu isso aí, a vela soltou e tava funcionando ainda muito, cara. Cheguei em casa com a vela floxa, e até impossível, acho que a gente funcionou, e funcionou. Aí eu digo, agora vamos encostar, vamos fazer. Dois anos a gente andou, tava vazando, então eu todo dia lavava, passava óleo diesel pra tirar aquele óleo que escorria. Então, a gente fez o cabeçote novamente. Não deu um mês depois, ou seja, eu gastei mais mil e pouco. Passamos pra vela fina, ela era vela grossa. Passamos pra vela fina, foi feito rosca. Bah, agora vai ficar bom, pode andar. Pois, dito e feito. Eu andei, mais um mês, aconteceu o quê? Eu tava lavando a moto, e eu já tava começando a ver que na volta da vela tava ficando preto. Mas era só um pouquinho, não tava trincado. Não tava vazando ainda. Aí eu digo, essa moto trincou de novo. Ou nem destrincou. Então, tava lavando a moto, peguei espuma da espuma da esponha, e larguei em cima da vela e acelerei. Quando eu acelerei, saltou a espuma pra fora. Trincou novamente. O que é que a gente fez? Arrumamos mais uma vez. Mais ou menos assim. Arrumamos mais uma vez pra vender. E vendemos a moto. Eu tenho um valor abaixo do que ela valia. Cara, se tu vai comprar uma CB300 hoje, ela é linda, ela é bonita, ela é... E o preço dela hoje tá agradável. Não compra essa CB300. Não compra, é bomba. É bomba. Posso dizer pra vocês que é bomba. E a incomodação, compra uma CB300. É bomba, é linda. Mas é uma bomba, mano. Não compra. Sinceramente, não gasta o dia suado numa moto dessa. Sinceramente, a Honda, nos seus últimos tempos, tem feito motos muito duvidosas. Como a CB300, é muito duvidosa, cara. XRE 300, uma moto também boa de estética, que nem a CB. Pelo amor de Deus, mano. Não dá problema em cabeçote de moto no século XXI, cara. É ridículo. Tá? É ridículo trincar cabeçote. Cabeçote, cara. Cabeçote descartável, cara. Tá? Pra te ter uma ideia, pra deixar bom como é pra ser, eu tinha que comprar um cabeçote novo. Ia gastar dois mil reais. Fora vela pra colocar, né? Tudo novo. Vinha com válvulas novas. E ainda por cima, a mão de obra do cara. Cara, ia gastar mais três contos por pouco pra andar de CB300 de novo. Tá? Então, assim, ó. Não aconselho ninguém a comprar CB300. Mesmo achando bonita, achando linda. Cara, foi a maior bomba que eu já tive. A maior incomodação que eu já tive foi essa CB300. Eu e minha esposa. Sofrimos bastante. Aí, eu vou fazer um vídeo depois contando a história de como eu e a minha esposa conhecemos o nosso Uno açaí. Até então, a gente sempre amou moto e eu não queria carro. Pra mim, não ia existir carro na minha vida. Eu gostava de Uno, porque eu sempre via o meu tio, meu avô, adorava o Uno. O carro pra ele era a Fiat Uno. Então, eu me criei com isso na cabeça. E gostei de dirigir o Uno. Eu gostava de dirigir, mas não me via tendo um carro. Então, eu vou contar a história depois pra vocês como é que veio o Uno açaí. Tá, galera? Mas não aconselho a comprar CB300. Não compre CB300. Aconselho, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma marca que está superando, na minha visão, a Honda é a Yamaha. Yamaha, em todos os quesitos, está superando a Honda, tá? Em questão de motor, em questão de estética, acabamento da moto, cuidado com, no caso, com o comprador. Cara, a Yamaha está matando a pau. Galera, o nosso canal não é sobre o assunto de moto, mas eu quero contar um pouco da história pra vocês. Valeu! Se você gostou, deixa o like. Se não gostou... E se você viu até o final, porque gostou. Então, deixa o like aí. Valeu, falou!